Antony Curti, a sua câmera qual que é? A dois? Qual que é? A dois? É um ali. É aquela ali. Olha pra lente da verdade e abre o jogo, meu amor. São 9h58 da segunda-feira, o John Fox ainda é treinador do Chicago Bears. O Logan ainda é o coordenador ofensivo daquele time. É impressionante como em terceira descida, a rota para antes da linha de forced down. É imacreditável, eu não consigo entender. O time inteiro não funciona. O time não consegue draftar jogador que fica saudável, Kevin White não fica em campo, o Leonard Floyd machuca nesse ano. Aí o Kyle Fuller ontem perdeu um tackle que foi forced down do Oshon Jeffery. Aliás, falando no Oshon Jeffery, ele tá voando em Filadélfia, não renovaram com ele. É inacreditável como os Bears não conseguem draftar bem, como não conseguem. O último quarterback bom desse time foi quem? O Sid Luckman, em 1943? Eu acho que é isso. O último quarterback que foi pro Pro Bowl dos Bears foi o Jim McMahon, em 85. Eu não era vivo. Eu não era vivo. O Paulo Antunes tava vendo o primeiro jogo da vida dele. O Super Bowl 20. Eu não era vivo. Eu não tinha visto ainda mesmo. Os Patriots não tinham título. É o time que tá mais... Até os Browns já mandaram o quarterback pro Pro Bowl. Ó, só pra terminar. Enquanto isso, a dona do time, que é filha do George Halas, ela tá tomando chá no camarote. Procura no Google, Virginia McKessis. Ela tá sorrindo com pérolas no rosto. Tá tudo bem, tudo tranquilo. Um domingo qualquer. Coloquei tudo pra fora. Desde, ó, uma mais certíssima. Domingo qualquer nada, um dia de fúria. Tô tremendo. Um domingo qualquer nada, um dia de fúria. Muito mais. Desde 1991, um quarterback dos Bears começou 16 jogos, que é algo completamente normal. Quatro vezes, tá? O Jim Harbaugh, lembra dele? 1991. Podia voltar, inclusive, pelo amor de Deus. O Eric Kramer, em 95, o Sexy Rexy, em 2006, e o Jay Cutler, em 2009. Sabe qual é o problema do Chicago Bears? Você sabe disso. O problema do Chicago Bears é Jay Cutler, né? Foi Jay Cutler. Renovaram o contrato dele depois que perdeu com os Packers sete anos. Fizeram uma troca... Trocaram duas escolhas de primeira rodada pra ter os serviços patéticos de Jay Cutler, né? O Phil Emery entrou, teve três drafts terríveis, mandou embora o Lovey Smith, que levou o time ao Super Bowl em 2006, né? E agora é o Ryan Pace, né? O Ryan Pace, que é o GM desde 2015, trabalhando com quais quarterbacks? Hoyer, Barkley, Cutler, né? E agora, finalmente... Agora o Trubisky. Finalmente selecionaram o Mitch Trubisky. Porque se a gente olhar na história do Chicago Bears, nos últimos 20, 30 anos, quer dizer, quantas vezes que os Bears selecionaram um quarterback na primeira rodada? Foi esse ano com o Mitch Trubisky e aí, em 1999, com o Cade McCown. Não sei se você... Cade McCown, irmão do Josh McCown. Do Cade McCown, que não deu certo, né? Então, assim, a gente sempre fala, pra você ter sucesso, você precisa acertar na posição de quarterback. E quando você liga 0800 Jay Cutler, a chance de você espalhar a farofa para todos os campos. Ah, esse problema é mais meu, obrigado, senhor. Para todos os campos do planeta Terra e também para fora do universo, é simplesmente gigante. Então, assim, se você... Lá na Yes... Pera aí que o Full Pistola é Chicago hoje. A sua vai ser edição de gala. Vamos fazer uma edição especial do League Full Pistola, Paulo Antônio. Falam que o Jay Cutler é uma doença, né? É, ele é o feto vestiário. Jay Cutler is a disease. E o Chicago Bears teve, não quero falar câncer, que é feio, mas teve uma doença chamada Jay Cutler por várias temporadas. E é uma verdadeira pena, né? Ele manda embora técnico, ele manda embora general manager e ele acaba com... O coordenador ofensivo. E ele acaba com temporadas de times. Só para terminar, a imagem... Vai logo que vai estourar o tempo. A imagem que não sai da minha cabeça, final de conferência contra os Packers, o Cutler machuca e fica na bicicletinha, assim. E aí focam ele e o Caleb Haney destruindo o jogo, implodindo no Soldier Field, o Cutler lá. Aí, dois anos depois, o Aaron Rodgers sem clavícula, no Soldier sem clavícula, jogando praticamente que nem o Anakin Skywalker com o braço biônico e ganha dos Bears uma quarta descida. Esse dia eu quebrei minha casa. Não chora não, Tony. Você esqueceu de mencionar o Mark Trestman. Que foi campeão de novo da CFL. Trouxeram ele. Trouxeram ele do Canadá, acharam que ia ser uma boa ideia. Ele passava a bola na primeira descida, passava na segunda, foi campeão da Grey Cup agora. Voltou para o Canadá, foi campeão.